E aí, meus amigos quartilheiros, eu sou o Bruno Senna e essa é a Turma do Quadriciclo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se aqui agora, meu amigo. Muita coisa boa, tutorial de expedição trilha, muito pau, muito cacete. Está elfabetiador aqui atrás. Vamos dar uma voltinha aqui na região. Tem muita lama, tá chovendo como vocês estão vendo aqui agora. Vamos embora que agora o bicho vai pegar, meu velho. Um já ficou ali, um já ficou ali, ó, tá ali o patiagão. Já era. Vamos embora, vamos ajudar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Pela esquerda. Tchau. 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 Vamos lá Estou descendo de segundo aqui Contando o motor Ok Deu para descer Estou descendo de segundo aqui Estou descendo de segundo aqui É isso aí meus amigos Essa trilha foi maravilhosa Como vocês viram aí Muita lama aí do começo ao fim Muito pau Foi a Gréia O meu amigo Tiago Infelizmente não conseguiu concluir a trilha Porque o quadricípulo quebrou O Almoço Neto estava ruim Então para evitar qualquer tipo de problema A gente voltou para a cidade logo no início E depois deu sequência Eu e meu irmão Fábio aqui Foi muito pau meu amigo Meu amigo Tiago Não foi dessa vez Mas a gente vai fazer uma trilha junto Vamos dar-lhe pau Estamos dando um grauzinho aqui no Brasil Se você não é inscrito Inscreva-se aqui no canal Porque tem muita coisa boa Como vocês viram aí Muita trilha Muito pau Muito cacete Tutorial, dicas Expedição Trilha e assim por diante Se você gostou desse vídeo Dê um like aqui embaixo E não se esqueça de curtir Nossa página no Facebook Nos seguindo no Instagram E como é de velho costume Se for andar de quadriciclo Utilize sempre o equipamento de segurança É importantíssimo que você vá E volte para casa Na mesma condição que foi Ok? Um grande abraço Até a próxima Fui!